Fala aí meus amigos tudo beleza? Estamos aqui hoje no Euro Truck Simulator 2 e no nosso vídeo a gente veio até aqui a pedreira né? Descarregaram aqui né? A gente está aonde mesmo? Eu não me lembro o nome da cidade será que é Strasbourg? Agora não sei Está no meio de tudo aqui né? Bom. Enfim, temos uma entrega, a gente falou um pouquinho E uma nova entrega, ando dormindo. A gente está praticamente sem hora aí de descanso, mas... Frente. Então pessoal como eu tava falando, eu saí aqui rapidinho só para ativar alguns mods aqui, ativei o mod de neblina né? Quero fazer um teste aí. E quero agradecer também ao Danilo, né? Danilo Lopes. Ele fez aí o mod da bandeirinha aí para mim né? A bandeirinha do Corinthians aí. E fez mais algumas então Agradecer ele aí, né? Ficou show de bola. Parabéns aí pelo... Pelas bandeirinhas aí, ficou bem legal mesmo. Vou continuar usando, aí se alguém quiser Pede aí... Pede aí nos comentários que eu... Passo o link aí, ele falou que está liberado, que pode... Distribuir. Beleza? Então... Vamos embora né? Vamos pegar o bichão daqui de fora. Vamos pegar o bichão daqui de fora. Entendeu os faróis aí? Não quer acender lá em cima, por quê? Esse farol tá de brincadeira toda vez, tem que ligar eles. Aí se ligou agora? Agora ligou. O farolzinho baixo mesmo. A gente pode descansar aqui né? Eu acho que é melhor, porque a gente já tá com a hora estourando aí ó. Vou dar uma olhadinha pra ver se a gente consegue ali. Não sei onde é mais fácil agora. Vamos descer né? Descer é... Sempre mais fácil. Eu não sei se esse mode de neblino tá funcionando bem né? Vamos... Fazer um teste. Aqui que é pra dormir. Não, bichão. É, acho que é por aqui. Então, vamos lá. Descansando um pouco. 11 horas, vamos... Mais uma. Daí acho que já zero. É, aí ficou muito tarde. Vamos ver se... Já amanhece aí. Bom, beleza. Não tá de manhã, mas... Tá um horário bom. Vamos ver se já tem alguma coisa aqui na pedreira mesmo né? Ops... Será que é aqui que eu tô? É, aqui não tem muito jeito não. Acho que aqui só vai ser máquina mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver no World of Torx se tem alguma coisa aqui. Vamos ver se tem alguma máquina boa aí pra gente pegar né? Vamos ver se tem alguma máquina boa aí pra gente pegar né? Tem algumas que acabam ficando muito... Muito curtinho também né? Vamos pegar esse aqui pra... Pra Zurich, apesar que eu queria... Subir, mas... O que a gente tem disponível aqui é muito, cara. Muito longe. Que seria essa daqui pra Bélgica. Mas até lá ó... A gente vai gastar aí... 490 e pouco. Ah, mas vamos lá, vai. Não tem problema. Aproveitar que a gente já tá aqui. Vamos subindo aí... Acho que eu aumentei muito o Force Feedback, tá... Tá vibrando bem aqui ó... O volante tá balançando muito. Ah, eu vou ter que subir até a entrada da pedreira pra depois descer, cara. Isso é sacanagem, vixi. Tem que andar devagar aqui, senão eu vou rebentar o caminho, ó. Tem que vir até aqui pra pegar a carga, depois desce, pega, sobe... Vamos ver se é isso mesmo. É, eu acho que é isso mesmo. Vamos pra lá então. Fazer uma manobrinha aqui. Fazer uma manobrinha aqui. Vamos pra ver. Descer de... Retarder ligado aqui já. Vocês podem ver que ele... Controla muito bem a velocidade. Desativar ele aqui. Eu acho que é... Vamos lá. Beleza, vamos subir aí o pezinho, vamos pegar a estrada, a gente vai levar a escavadeiras, vamos checar no geral para ver se está tudo bem amarrado, tranquilo, lanternas funcionando, Beleza, então vamos aí levar a escavadeira, 16 toneladas até Brussel, na Bélgica. Até que não é muito peso não, e o volante aqui ele vai, não sei se dá para vocês ouvirem ele balançando, o G27 nesse ponto ele é um pouco... Opa, tá... o que está acontecendo aqui? Por que ele não quer subir? Ih, caraca, está distracionando. Não vai subir não. Se a gente ergueu... ai não, esse aqui não sobe o eixo. Deixa eu ver, mas... É, eu acho que esse aqui não sobe o eixo não. Eu acho que não vai ter isso, vamos ter que descer e... Estração é mesmo, hein? Ó, ó... Ó, ele usou, vai explodir o pneu, então... Estourar o pneu, então vamos me embalar aí, não sobe o eixo. Vamos lá, mas... Assim vamos fazer. A gente... Acho que ele está patinando aí. Outra lá, que vai ser a dor. Patinando dentro. Ei, está voltando de novo. Eu vou... Eu vou detonar meus pedidos, gente. Ih, agora, como é que vamos fazer para sair desse lugar, hein? Tem que embalar, hein? Não sei o que só deu aí. Ops, o que mais é? Acabem desse lado, eu acho. Ah, cadê? Eu acho que a gente ia ter problema para sair daqui. Nunca tinha problema. Não caminhei, pelo menos. Não sei, cara. E agora? Não quer sair. Epa, 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 epa. Eu vou causar acidente, cara. Não sei, cara. Eu vou causar acidente, cara. Uma coisa a gente vai estar acreditando. Tanto ainda me recuperar. Não conheço. De novo. De novo. Agora sim. Agora sim, agora. Agora sim. Agora sim, agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Não, 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 não. Vai 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 vai, né? Vai vai vai. E aí, vai 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 não Essa é a sua próxima E aí E aí Vamos lá. É galera, eu não tentei de tudo que é jeito aqui e não quer sair, não sei porquê, achei a carga talvez não seja compatível aqui com o local, vamos, não adianta a gente ficar aqui também o dia inteiro, né? Vamos usar o teletransporte aqui, não queria fazer isso, mas infelizmente é necessário. A gente ia ficar ali o dia inteiro e não ia sair dali. Agora a gente conseguiu sair, vamos seguir viagem, né? O farol alto ilumina bem. O farol alto ilumina bem. A gente vai pra direita. A gente tinha um carro vindo, é, tinha mesmo. E agora é só estradão, hein? Pelo menos é o que parece. A gente tem 11 horas pra entregar, mas temos 9 horas e 40 aí de trabalho. Então a gente não tem muito tempo não pra aqui apertar o passo aqui. Hoje aí, né, lembrando que a gente tá com o nosso Mercedes, Mercedes Benz, em Actros. Caminho aí muito, muito bacana, muito bacana, um dos meus preferidos aí. Junto com o Volvo e o Scania. Opa, 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 já tem um... Um cortinho de caminho, sei lá porque tem que ser por aqui. Cuidei reto, né? Tanto faz também. Não ia ser grande diferença, não. Um cortinho de caminho, está pronto. Tanto faz também. Tem que ter um tomate. Tanto faz também, que se tiver um tomate. Se a câmera aqui fica difícil, hein? Que hora que é aqui? Opa! Seis e cinco da manhã, então tá amanhecendo o dia. Logo, logo está claro. Ou melhor, né? Logo, logo estará claro. Vamos ver a nossa média que a gente está fazendo. Está muito bom não, mas... É o que tem. Ninguém responde, não sei. Vamos ver. E lá vem o pedaço. E vamos indo aqui. E agora qual que é o passar reto aqui? Eu quero um passar reto mesmo. Acho que é nesse aqui, hein? Vamos ver. É isso mesmo. Aqui você vai precisar parar. Aqui tem o, sem parar aí, o Easy Passer. Vai embora. Agora. Eu estou com impressão que a gente já passou aqui, hein? Ou passou em um lugar bem parecido. Eu sempre fecho alguém quando vou pegar essas entradas, né? Hoje eu não fecho ninguém. É, o mod de neblina parece que funciona bem, né? Está bem... Bem fechado mesmo, ó. O que vocês já acham aí? Melhor com neblina ou sem neblina? O que vocês já acham aí? Deixa aí no comentário aí. Com neblina ou sem neblina? Acho que eu sou lá no canto, né? Opa. Opa. E aí, parindo errado, cara. Tch. Pessoal aí bem educado, né? Deixa a gente... Valeu. Então, já deixa aí. Com neblina ou sem neblina? O que é melhor? Está curtindo? Já deixa seu like aí. Não esquece. Se inscreve no canal para não perder os vídeos. Muita, muita gente que assiste meus vídeos não é inscrita. Aí acaba... Acaba não pegando aí. Perde algum vídeo aí. Então... Aproveita e já se inscreve aí, já para... Não correr o risco. E ativa as notificações também. Aí é mais fácil ainda. Tô querendo ajudar o carrinho ali, mas o... Nosso camarada do Volvo aí não vai, não acelera, não volta. Agora que vai virar 110, eu vou acabar acelerando, vou embora e ele vai ficar aí. E olha que ele tá só o cavalinho, hein? Eu que tô puxando, tô indo embora e ele tá ficando. Será que o Volvo perde para o Mercedes? Acho que não, hein? Não sei, hein? Melhor dar uma segurada aqui que já tá... Estamos exagerando aí. Lembrando aí, pessoal. Neblina, sempre use farol baixo. Se tiver farol de neblina, melhor ainda. Nunca use farol alto que só piora. Só vai iluminar aquele clarão na sua frente e não vai ver nada. Essa neblina tá... Bem forte. Não achei que ia ficar tanto assim, não. De novo. Cansei de acelerar. Vamos... Colocar no botãozinho aqui um pouco. Estou passando meio espremido aqui. Vê se dá pra voltar já. Dá. não. Aqui tem um posto de gasolina, pelo jeito. Caraca, a B. Será que essa neblina não acaba, não? Se você estiver assistindo até aqui já comenta aí ó, muita neblina, vamos ver aí, a gente saber quem está assistindo ponto específico, muita neblina, muita neblina, errei, errei, não desculpa, 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 eita, bati no cara, desgrilo, errei tudo, eu devia ter diminuído, eu fui falho aí. Ah, quase que eu bato nesse outro aqui também, foi mais um, eu saio daqui antes que venha o próximo né, pessoal aqui anda forte, não anda devagar não, sem ideia. Tratorzinho aí trabalhando na plantação, um ponto de parada aí a 200 metros, deve ser para descanso, vamos ver como é que está o nosso cansaço aqui, ainda tem 5 horinhas e 40 minutos para rodar, senão ele vai ter que parar. E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que está o nosso cansaço, agora, vamos ver o nosso cansaço aqui. Parece que vai acabar, né, briga? Então vamos ficar desse lado pra evitar bater de novo, né? Aqui tem a bifurcação. Não, aqui não tem. A gente vai seguindo aí as placas, sentido Bruxelas, né? A gente está indo pra Bruxelas. Quase que eu dei uma fechada aqui no rapaz. Vou manter a direita o que é mais seguro. O vovão passando. A estrada pintada de rosa. Um asfalto diferente, sei lá o que é isso. Aumentar um pouquinho a velocidade. Um asfalto diferente. Um asfalto diferente. Mais um posto aqui de gasolina. Combustíveis, né? Gasolina. Combustíveis. Ponto de parada. Descansar. A gente está com meio tanque aí ainda mais ou menos. Pouco menos, né? Um terceiro tanque. Daqui a pouco a gente para e completa. Um, prazer. Tomei, vamos lá, tudo bem. Tomei. Tomei mais. O meu oito. Muita barreira. É como eu. Tomei mais, tomei mais. Tomei mais. Tomei mais. Tomei mais. Tomei mais. Tomei mais. Tomei. Quase que eu bato no golfe aí. Cadê o olho no cantinho do retrovisor ali? Pra carreta não sair da faixa. Agora é só continuar, aqui tá bem... bem tranquilo né? Por que que você freia assim meu filho? Opa, porque aqui tem... Agora que entendi. Engraçado a placa é de 100 e aqui tá 90. Não entendi. Passar esse bosão aí... Bruxelas... pra cá mesmo. Vamos deixar esse caminhãozinho aí... A gente tá melhor né? A faixa do meio... Eu vou continuar na esquerda né? Porque alguém vai te fechar... Vai tudo bem... Bruxelas... Ai 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 ai... Olha eu fazendo meleca já... Mas não era pra pegar a saída já? Agora mudou a saída... Sai daqui agora... Brincadeira tá aí... Brincadeira tá aí... Brincadeira tá aí... Mas... Não tomei multa... Descobrimos Bruxelas... Descobrimos Bruxelas... E agora é aqui já... É na transinete... É aqui mesmo... E agora? Vamos ver se tem alguém atrás... Se a gente ver... Calma aí... 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 O cara não para não... Valeu amigão... Vamos... Aonde você precisa... Com certeza... Tranquilo... Vê que essa manobra aqui no ponto cego é... Cabulosa né... Dá pra ver direito aqui no retrovisor né... Vamos ver aqui... Tô com pouquíssima visão no ponto cego lá... Não dá pra me ver ali direito... Parece que eu tô em... Alinhando com outro reboque ali... Acho que vai dar ruim... É... É... Ferrou... Hum... Agora deu... Vamos ver lá... Agora... Tá um pouco... Opa... Cacete... Ô... Desculpa aí... Só tô fazendo errado... É lá... Ó... Vamos puxar pro lado que a gente tem visão... É sempre mais fácil de fazer do que fazer do lado cego né... A gente tem pouca visão... Que a gente mete a... Desculpa pra fora... Mas... Não passei muito... Não passei muito... Às... É... As razões... Não vemelseira... É... Cara... Tô... A vaga é mais do lado. Agora aqui, vou corrigir para não fazer besteira, né? Deixa que dá para resolver tranquilo aqui, vamos ver. É, demorou muito, não está perfeito, mas não está o fim do mundo também. Está meio torto, né? Beleza. Nove? Aí! Beleza! Vamos lá. Mais um nível aí para a gente. Vamos ver o que a gente pode pegar aqui. Combustível? Não. Entregos urgentes, a gente ganha. Eu quero pegar isso aqui, né? Também que a carga de alto valor é a melhor, né? Vamos pegar isso aqui, acho que isso aqui é bem bacana. A gente já pegou o gás. Pegar combustível. Pegar combustível. Tudo certo. O gás UK kennen. Veja. O gás. comprar os spoilers aqui, né? As saias laterais pra cobrir esse tanque aí vai ficar show de bola. Pô, e a gente precisa do 6x4, né? Esse chassizinho aqui se não fosse a câmera zero lá, a gente ia ficar empacado lá na pedreira. Mas valeu a pena. Então é isso aí. Se você curtiu aí, deixe seu like, se inscreve no canal pra mais vídeos de American Truck ou, perdão, de Euro Truck e também de American Truck. Eu vou ficando por aqui, vou deixar meu abraço pra vocês e aquele abraço, até a próxima. Eu fui!